O trabalho do Henrique e da Maiar é cansativo, paciência e insistência para encontrar os moradores. E o segundo trabalho é convencer a responder o questionário do censo. O nosso maior obstáculo é não participar dos moradores, os moradores que se recusam por algum motivo ou não tem disponibilidade para responder o censo, sempre temos encontrado esse tipo de pessoa. Quando o morador não é encontrado, uma intimação em forma de carta é deixada na caixa de correspondência. E é mesmo um trabalho de muita paciência dos recenseadores. E essa notificação entregue por eles traz informações importantes, como por exemplo, os códigos em que o morador pode entrar na página do questionário 2022 e inserir, assim para poder responder ao questionário. Existe um prazo, 10 dias a partir do recebimento da notificação. Em todo o estado, 5,6% das casas visitadas pelo IBGE não responderam, se recusaram ou os moradores não foram encontrados. Em Palmas, esse índice é ainda maior, um pouco acima de 10% de não resposta. É considerado um índice muito alto, então a gente precisa retornar desses domicílios e a gente precisa conscientizar as pessoas que elas devem responder o questionário do censo. Na última parcial divulgada pelo IBGE, o Tocantins conta com mais de 1,4 milhão de habitantes. Esse número deve chegar a 1,5 milhão de habitantes no estado ao final do trabalho, segundo o Instituto. O IBGE está retornando desse domicílio, a gente fez uma recontratação de alguns recenseadores, a gente também convocou alguns servidores para estar entregando cartas de notificação, para notificar a pessoa que ela pode entrar em contato pelo telefone que está na carta, para agendar uma entrevista, ou então abrir as portas para essa nova tentativa que o IBGE está fazendo para reduzir esse percentual de pessoas que não responderam o censo, porque o IBGE já esteve nesses domicílios, já bateu nessas portas, mas não conseguiu encontrar esses moradores.